Salve, salve minha consagrada, salve, salve meu consagrado, estamos aqui, hein? Nesta quinta-feira, dia 13 de junho, o dia de Santo Antônio, protetor dos pobres e o santo casamenteiro. Hoje também é dia de Exu, hein? É, Exu é uma entidade espiritual do Candomblé e também da Umbanda. Talvez mais cultuado na Umbanda, né? Um orixá guardião da comunicação e que faz a comunicação entre os seres humanos e o plano divino. É, a expressão laroyê Exu é uma saudação ao orixá, muitas vezes feita nos rituais do Candomblé e da Umbanda e significa salve, mensageiro. É isso aí, vamos mandando um abraço pra quem? Pra Rita Cadillac, quem se lembra, hein? Dançarina do Chacrinha, famosíssima, completando hoje 70 anos de vida. Alô, Rita! Rita, né, né, né? Quem gosta da Rita é o Thierry, né? Que cantou aquela música Rita, ou não é o Thierry? Não, é o Thierry sim, né? Revolta, desgramada. Ei, Rita! É isso aí, minha consagrada. E vamos respondendo aqui para a Maria de Paula. Ela quer saber se Libra combina com Sagitário. Olha, Maria, normalmente é uma relação muito boa, porque Sagitário ocupa a terceira casa astral de Libra. Isso dá match, né? Tem cumplicidade, tem companheirismo. Sagitário normalmente é mais intenso, porque é signo do fogo, enquanto Libra é uma pessoa um pouco mais pacata, muito sentimental, mas com uma grande sensibilidade, tá? Para quem eu respondo agora? Ah, vou mandando um alô para a Joaninha, Joaninha de Barretos, no interior de São Paulo. Alô, João Bidu, manda um alô para mim. Você manda alô para todo mundo, não manda para mim. Opa, Barretos, festa do peão, tá chegando, né, Joaninha? Um grande abraço para você, minha querida. E dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia. Alô, bebê, alô, papai. Vem que vem com o João Bidu para conferir o horóscopo desta quinta-feira, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro, protetor dos pobres, né? Último dia da lua nova, que está no signo de virgem. Mandando um alôzinho para a Roseli, que mandou aqui o comentário, hein? João, você é muito carismático. Valeu, Rose. O que eu desejo para você? Que seja mais esse dia de boa sorte, saúde e alegria. Áries. Áries, é sinal de muito trabalho pela frente, hein, bebê? Talvez precise fazer um esforço extra para cuidar de tarefas que ficaram pendentes. E quanto mais você se esforçar agora, maior será a chance de colher os frutos lá na frente. O amor pode ficar em segundo plano, hein? A cor é pink, palpite 60, 32 e número 6. Touro. Touro. Alô, tourinho, alô, tourinha. Tudo indica que você vai contar com sorte e tem chance de se dar bem se fizer uma fezinha. Uma dose extra de criatividade vai ajudar a cuidar daquelas tarefas mais chatinhas. O amor ganha muito carinho e altas doses de romantismo. A cor é cinza, palpites 11, 45, 56. Gêmeos. Seu lado caseiro pode se destacar, hein? Vale reservar um tempinho para cuidar do seu canto, tentar mudanças e jogar fora o que não usa mais. Talvez não seja fácil equilibrar sua atenção entre o serviço e a família. Sinal de bons momentos no amor. A cor é azul claro, palpites 47, 38 e 36. Câncer. Câncer. Seu lado comunicativo vai ganhar destaque nesta quinta-feira e você pode aproveitar para resolver tarefas que exigem a colaboração de outras pessoas. Pode ser divertido, hein? Sair da sua zona de conforto, se aventurar e movimentar a sua vida social. Clima descontraído no amor. Cor é vermelho, palpites 12, 21 e 48. Alô, Leão. As finanças seguem protegidas e recebem boas energias astrais. Você vai dar valor ao que possui e ainda pode encher o bolso. Mas ainda assim a dica é ficar atenta com os gastos e não contar seus planos para qualquer pessoa, hein? Vibes tranquilas no amor. Cor é branco, palpites 11, 61 e 25. Virgem. A lua segue firme e forte no seu signo, né? E destaca os seus pontos fortes. Sair da sua zona de conforto pode ser um bom negócio, mas vá devagar. À noite, tente se colocar no outro para não arrumar treta à toa. Aposte no otimismo, no amor. A cor é rosa, palpites 27, 29 e 38. E vamos em frente com o nosso horóscopo do dia, sempre avisando, né? Eu continuo esperando que você me siga nas minhas redes sociais, hein? Lá no TikTok, Facebook, Instagram, também no meu canal do YouTube, arrobajombidu.oficial. E principalmente no meu site, né? O jombidu.com.br, aquele que tem o horóscopo diário mais completo do Brasil. Libra. Libra. Além de destacar o seu sexto sentido, a lua também coloca seu lado místico e religioso em evidência. Se sentir necessidade, reserve alguns momentos para relaxar e reforçar suas energias e não descuide dos sinais que o seu corpo envia. A intimidade cresce no amor. Cor é preto. Palpites 44, 33 e 24. Escorpião. Escorpião. O céu envia as melhores energias para você correr atrás dos seus sonhos, hein? Seu lado mais idealista fica evidente, mas não é para deixar as suas tarefas de lado, tá? Astral positivo para compartilhar as suas ideias. Use sua criatividade no amor. A cor é verde. Palpites 59, 40 e 33. Sagittario. Alô, alô, sagittário. Com a lua ainda iluminando o ponto mais alto do seu horóscopo, sua carreira ganha destaque e pode dar uma deslanchada, hein? A convivência com a família vai aquecer o seu coração uma noite, mas cuidado com as críticas. No amor, alinhe as suas expectativas. Cor amarelo. Palpites 57, 19 e 39. Capricórnio. Capricórnio, né? Tudo indica que vai começar o dia com disposição para sair da rotina e matar a saudade de pessoas que estão distantes. Mas antes, será preciso cuidar do serviço e é aí que você vai mostrar criatividade para dar conta de tudo. Clima descontraído anima o amor. A cor é branco. Caprica. Palpites 2, 11 e 20. Aquário. O dia promete um bocado de agitação pela frente, mas não se preocupe não, porque o astral será perfeito para encerrar um ciclo. A sua intuição segue em alta e pode servir de guia na hora de tomar decisões importantes. A sensualidade será o seu trunfo no amor. A cor é verde esmeralda. Palpites 33, 60 e 59. Peixes. O contato com colegas e clientes recebe as melhores vibes e você tem tudo para deslanchar sem problema. As relações em geral estão protegidas, mas talvez seja preciso ceder em algumas coisas para manter a harmonia. O amor recebe a proteção dos astros. Cor magenta. Palpites 3, 9 e 12. E eu vou ficando por aqui, né? Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo, um abraço forte. Saúde e sorte. Saúde e sorte. Saúde e sorte. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto